Boa noite a todas e todos, é uma alegria iniciar aqui essa live pelo Classe Esquerda, pelo canal da Classe Esquerda, essa noite muito especial na qual estou dando início à apresentação do meu curso, introdução a Pacho Canes, então agradeço muito todas e todas que estão aqui sintonizados conosco aqui pelo YouTube, pelo canal da Classe Esquerda, é uma alegria estar aqui com vocês, eu quero agradecer a toda a equipe da Classe Esquerda que possibilita com que essa live ocorra e que o curso também possa ocorrer, então eu quero agradecer a Gabi, o Cauê, que está cuidando de toda essa parte operacional na live de hoje, de toda, enfim, a parte técnica do curso, eu agradeço muitíssimo e eu quero aqui cumprimentar, dizer que essa noite é muito especial, porque eu estou recebendo aqui nessa live, tendo a honra de receber o professor Alisson Leandro Mascaro, meu queridíssimo mestre, que é, sem sombra de dúvida, um dos principais filósofos do direito do mundo e eu tenho essa imensa honra de estar aqui com ele, recebendo ele para esse evento de apresentação do meu curso, então eu passo já de início a palavra ele para a saudação inicial. Muito bem, muito boa noite a todas e todos que se encontram acompanhando este evento de lançamento deste curso da Classe Esquerda, ministrado pela professora Juliana Paula Magalhães. Quero cumprimentá-las e cumprimentá-los e cumprimento especialmente a querida professora Juliana Paula Magalhães, que foi minha aluna e minha orientanda no mestrado e no doutorado da USP e que agora oferecerá a vocês, junto com a Classe Esquerda, certamente um curso histórico, um curso ímpar a respeito de Pachucantes. Eu quero também, junto deste cumprimento a todas e todos e a Juliana, cumprimentar a equipe da Classe Esquerda, porque é uma equipe composta de muitos e muitas profissionais de variadas áreas, seja do campo da tecnologia, da diagramação, da estética, de tantas áreas da computação. Então, a todas e todos da Classe Esquerda, também vai aqui os meus cumprimentos pelo trabalho que tem realizado em prol de cursos de formação que possam efetivamente consolidar conhecimentos avançados e críticos fundamentais para o nosso tempo. Então, querida Juliana, antes de qualquer coisa, meus parabéns por este curso que ora começa a ser divulgado e será oferecido brevemente pela Classe Esquerda e é uma grande alegria ouvi-la nesta noite sobre o seu curso a respeito de Pachucantes. Muito obrigada, Alisson, querido. Agradeço imensamente pelas sempre generosas palavras. Eu inicio aqui essa live, toda essa trajetória. Depois vocês vão ter o privilégio de ouvir mais um pouco o Alisson. Eu sei que também todos estão ansiosos para ouvi-lo por mais tempo. Mas eu vou iniciar aqui tratando do meu curso e dizendo inicialmente, inclusive, como que eu tomei contato com o pensamento de Pachucantes. Porque já que eu tenho o privilégio de ter Alisson Leandro Mascaro aqui nessa minha live, de início, de apresentação do meu curso Introdução a Pachucantes, eu devo dizer que o primeiro contato que eu tive efetivamente com o pensamento de Pachucantes foi lá pelos idos de 2012, na disciplina da Faculdade de Direito Largo de São Francisco de Ética, que eu tive o privilégio de ter sido aluna do Alisson e foi lá pela primeira vez que eu escutei falar de Pachucantes. E aí eu fui ao livro Filosofia do Direito do Alisson, li o verbete ansiosamente sobre Pachucantes, depois já logo busquei adquirir a obra Teoria Geral do Direito e Marxismo de Pachucantes, que estava esgotada naquele momento. E desde então, Pachucantes passou a fazer parte da minha vida, das minhas pesquisas, das minhas reflexões. Depois disso, eu ingressei no mestrado, no doutorado, concluí o doutorado. E toda essa minha trajetória, que eu devo eminentemente ao professor Alisson, que me abriu esse horizonte de reflexões, a mais avançada e crítica reflexão acerca do pensamento marxista, eu tive esse privilégio e pude trilhar por essa seara. Então, é uma alegria imensa contar com a presença do professor Alisson aqui essa noite, justamente por ser a pessoa que me abriu as portas, que me abriu esse horizonte de reflexões tão elevado e que me acompanhou em todo esse caminho e continua sendo o meu mestre e a minha grande referência intelectual. Pachucantes é o principal pensador do direito no campo do marxismo. É aquele, efetivamente, que leva até mais alto as reflexões de Marx acerca do próprio direito. Evgeny Pachucantes teve uma vida curta, 46 anos, nasceu em 1891, morreu em 1937, viveu curtos 46 anos, pagou com a vida pela radicalidade das suas ideias. No entanto, a importância do pensamento de Pachucantes pode ser medida pelo fato de que, tanto tempo após a sua morte, nós estamos aqui voltando ao pensamento dele, resgatando esse pensamento fundamental, que agora vem sendo, graças aos esforços, aqui eu destaco o professor Alisson Leandro Mascaro, na difusão do pensamento pachucaniano, nos estudos que ele empreende, tendo por plataforma teórica o pensamento de Pachucantes, e o professor Márcio Bilharinho Naves também tem estudos notáveis no que tange ao pensamento de Pachucantes no Brasil, e eu destaco, efetivamente, né, tantos pensadores internacionais, também outros, que foram trilhando muitos caminhos a partir da plataforma lançada por Evgeny Pachucantes. Evgeny Pachucantes, que vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a emenda do curso, porque muitos alunos e alunas, eu sei que estão ansiosos, desde que o curso, ansiosos e ansiosas, desde que o curso foi lançado, foi colocado, começou a ser divulgado, eu recebi muitos e muitas mensagens de muitas pessoas, falando que estão ansiosas para o início do curso, Então, eu vou falar um pouquinho sobre a emenda ao final, mas, de início, eu vou dar aqui um panorama sobre o pensamento de Pachucantes. Então, Pachucantes, ele, efetivamente, ele tem uma trajetória, inclusive, que a própria vida dele acaba impactando na sua obra, na sua produção teórica, então, desde muito jovem, ele já vai se aproximando de um horizonte de luta política, e com a Revolução Soviética, ele começa a ter um papel de preeminência, de destaque, tanto no campo do pensamento crítico, quanto no campo jurídico, efetivamente. Então, Pachucantes ganha destaque. Em 1924, vem à luz aquela que é a principal obra do pensamento jurídico marxista, que é Teoria Geral do Direito e Marxismo, de Evgeny Pachucantes. Então, essa obra é central, é a obra mais importante da crítica do direito, ela permite com que nós possamos, efetivamente, destrinchar as raízes do próprio direito. E está, essa visão de Pachucantes se contrapõe àqueles horizontes tradicionalmente assentados e difundidos, aquela visão justpositivista de que o direito seria meramente um conjunto de normas postas pelo Estado. Para Pachucantes, o direito, a própria estruturação do direito, ela está baseada, lastreada na materialidade das relações sociais. Então, diferentemente daquela concepção, aquele velho brocário que diz hub societas e bius, onde há sociedade e há direito, Pachucantes vai quebrar esse paradigma justamente por beber na fonte da obra de maturidade de Marx, especialmente em O Capital, e utilizando-se do método marxista, a partir daí, ele vai extrair a base material para a compreensão do fenômeno jurídico e se contrapondo a essa visão justpositivista. Para Pachucantes, efetivamente, o direito, enquanto forma jurídica, ele se estabelece quando as relações de produção se tornam capitalistas. É a partir do momento em que a sociedade passa a ser estruturada, que o modo de produção se constitui, o capitalismo estruturado a partir da forma da mercadoria, que a forma jurídica vai aparecer aí como sua derivada direta. Então, é a partir do momento em que os indivíduos formam a forma de sujeitos de direito para que eles possam efetivamente transacionar mercadorias, buscar mercadorias. Vejam, quando nós olhamos para a história, a história da sucessão das eras, dos modos de produção e dos tempos históricos. Se nós formos lá às sociedades antigas, na antiguidade, uma pessoa trabalhava para a outra por meio, o vínculo que existia entre senhor e escravo era um vínculo direto de exercício da própria força. Então, geralmente, os escravizados eram aqueles vencidos de guerra. Naquela sociedade antiga, o modo de produção se estruturava daquela forma. Quando há o advento ali do período medievo, com a estruturação do modo de produção feudal, também se tem que a sociedade é estamental. É uma sociedade com senhores e servos, que os servos estão ali presos ao feudo, e que o próprio senhor feudal estabelece aquelas regras e os servos são obrigados a prestar ali serviços, obrigações, devem obrigações ao senhor feudal, talha, corveia, enfim, uma série de obrigações que são devidas por parte dos servos. É apenas como o advento do modo de produção capitalista que a sociedade passa a se estruturar a partir da lógica do trabalho assalariado. Então, uma pessoa vai deixar de trabalhar para a outra por meio da força. O que vai se estruturar? A força de trabalho passa a ser mercantilizada. Então, as pessoas, para poderem sobreviver, o trabalhador é separado dos meios de produção, e para que ele possa lograr a sua subsistência, e os meios de produção passam a ser detidos ali pela classe burguesa, mas o trabalhador vai precisar vender a sua força de trabalho no mercado. E, a partir daí, para que tanto os portadores dos meios de produção e os portadores da força de trabalho possam celebrar o contrato, é necessário que eles assumam essa forma de subjetividade jurídica. Aí é que surge a figura do sujeito de direito. E é nessa base que se erige, efetivamente, toda a lógica do direito no capitalismo, a partir da constituição da forma mercadoria. Porque, quando o trabalho se torna mercadoria, é que as relações de produção, efetivamente, se tornam capitalistas, que tudo passa a ser mercantilizado. Então, por exemplo, a água que nós bebemos, a internet, que vocês estão se utilizando aí para assistir o vídeo, tudo passa a ser mercadoria no capitalismo. Marx vai dizer lá, a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. E o direito ocupa um papel estrutural nessa sociedade. Para que a reprodução desse modo de produção possa ocorrer, o direito ocupa esse papel central e estrutural. Então, é na subjetividade jurídica que reside o átomo da teoria jurídica. Vai dizer lá para Chucanes, no seu Teoria Geral do Direito e Marxismo. Interessante notar que essa descoberta pachucaniana é central, ela é estrutural, ela rompe com todos aqueles paradigmas dos indivíduos que pensavam, por exemplo, no direito, como algo que fosse um fenômeno idêntico em todos os modos de produção. Na realidade, o direito, tal como ele se apresenta, nucleado na figura da subjetividade jurídica, enquanto derivada da forma mercadoria, é uma especificidade do próprio capitalismo. Interessante notar que essa descoberta pachucaniana, que se lastreia nessa materialidade das próprias relações sociais, até mesmo aqueles que estudam a própria história do direito, isso é um debate que ocorre no próprio direito humano, entre os romanistas. Eu tive a ocasião de pesquisar um jurista francês, Michel Villet, que é não marxista, inclusive. Michel Villet não é marxista, mas é um dos grandes juristas do século XX. E ele vai dizer que, tanto que Pachucanes é um dos mais fiéis ao próprio método de Marx, ele sem ser marxista, mas olhando a grandeza do raciocínio pachucaniano, ele vai perceber a fidelidade de Pachucanes ao próprio método de Marx, e, além disso, Villet e outros estudiosos do direito romano vão apontar o fato de que a própria noção de subjetividade jurídica, de sujeito de direito, ela não existia nas fontes romanas. Então, essa figura do sujeito, do direito subjetivo, não obstante já existisse esse vocábulo ius, esse vocábulo ius já existia, no entanto, não tinha essa acepção que é tomada a partir da modernidade que se planifica justamente na contemporaneidade. Essa lógica do direito não se estruturava dessa maneira. Lá no direito romano, a lógica do direito era muito mais ligada a uma justa partilha. Ele estava lastreado nas coisas, não havia essa cisão entre sujeito e objeto. Então, isso vai ao encontro da descoberta de Pachucanes que vai demonstrar que o direito no capitalismo é estruturado a partir da subjetividade jurídica. Só que Pachucanes vai além de todos esses estudos no sentido que ele vai demonstrar que a própria noção de subjetividade jurídica está estruturada a partir da materialidade das relações sociais capitalistas. E do mesmo modo também, Pachucanes é tão notável que ele vai perceber também a importância do próprio Estado no sentido do seu caráter específico em relação ao capitalismo. Então, se nós formos olhar as sociedades antigas, a sociedade feudal, o poder estatal, tudo aquilo, muitos costumam dizer que o Estado era algo que vai se desenvolvendo historicamente. Pachucanes vai demonstrar isso, que há uma distinção entre núcleos de poder que existiam lá na antiguidade ou no período medieval em relação ao Estado enquanto forma do capitalismo. Pachucanes vai dar base, inclusive, para vários teóricos depois se debruçarem sobre a questão do Estado, estudando depois a partir de teorias derivacionistas que vão trabalhar toda a noção do Estado enquanto derivado da forma mercadoria, a forma política estatal enquanto derivado da forma mercadoria. Então, na realidade, o Estado enquanto ente terceiro separado das classes é uma especificidade do próprio capitalismo para poder garantir a reprodução desse modo de produção. E eu falo aqui na presença dos principais estudiosos no mundo dessa questão, que é o professor Alisson Mascaro, que tem a sua obra Estado e Forma Política, na qual ele vai desenvolver a partir da plataforma lançada por Pachucanes, vai desenvolver todas essas reflexões acerca da forma política estatal e a sua imbricação com a forma jurídica. Então, na realidade, essa figura do Estado, enquanto ente terceiro separado das próprias classes, garantindo a própria reprodução desse modo de produção, Pachucanes vai perceber isso. ele vai fazer um questionamento fundamental. Por que que nesse modo de produção o Estado vai assumir essa forma? Pela própria necessidade do capitalismo, para garantir justamente que esses sujeitos de direito possam se apresentar ali como iguais e celebrar todos os seus contratos e a partir daí se darem essas relações jurídicas. E forma jurídica e forma política estatal, o professor Alisson vai trabalhar isso no Sobre Estado e Forma Política, baseado em Pachucanes e avançando para além de Pachucanes, quando ele trabalha a questão da conformação entre forma jurídica e forma política estatal. Então, vejam, a partir dessa plataforma lançada aí por Pachucanes e desenvolvida depois por outros pensadores que se servem no raciocínio de Pachucanes e vão dando passos além, vejam, a importância de nós pensarmos essa questão no sentido de que a partir daí se tem uma contraposição em relação àquela visão justpositivista. Eu falo aqui, nessa noite, para pessoas que são do direito, para pessoas que são de fora do direito, das mais diversas formações que são estudantes que já são formados. Eu sei que muitos têm interesse nesse curso e de várias formações, quem é do direito, geralmente o jurista que é mais falado nas faculdades de direito é Hans Kelsing, é o justpositivista. Pois bem, na visão do justpositivismo há uma identificação entre direito e norma aposta. A partir de Pachucanes, na realidade, nós podemos perceber que o momento normativo não é o primeiro momento, mas é o último momento, no sentido de que as relações jurídicas elas se estabelecem a partir de uma base material. Então, Pachucanes, ele vai se contrapor a todas aquelas visões idealistas acerca do fenômeno jurídico. Inclusive, o pensamento de Pachucanes tem implicações políticas, na medida em que é a partir dele, por exemplo, que nós vamos perceber que se as nossas lutas por transformação social se pautarem pelo horizonte jurídico, elas vão ser inócuas, no sentido de que, a partir do momento em que o direito e o Estado são formas do próprio capitalismo, derivadas da própria forma mercadoria, estruturam a reprodução desse sistema que se baseia na própria exploração, numa lógica de acumulação, quando nós observamos isso, nós percebemos que não será nem por meio do direito e nem por meio do Estado que nós vamos lograr uma real emancipação, uma real possibilidade efetiva de superação do próprio capitalismo. Quando nós observamos toda essa questão, nós podemos perceber em que medida Pachucanes se tornou alguém incômodo no seu próprio país. Então, eu falei de início que Pachucanes passou por um período ali de ascensão, que ele foi muito bem reconhecido na União Soviética, no entanto, em um determinado momento, ele formou muitos discípulos, ele foi reconhecido, ele escreveu textos, inclusive, que foram, além de teoria geral do direito e marxismo, que fez sucesso na União Soviética, que teve uma segunda e uma terceira edição, 1926 a segunda, 1927 a terceira edição, e além de tudo isso, Pachucanes escreveu outros textos notáveis naquele período, Pachucanes participou da organização de revistas, participou da organização de enciclopédias, teve uma atuação ali política como juiz, como alguém que organizou como vice-comissário, então, várias atuações que ele foi exercendo, participou da redação de textos jurídicos, participou da redação do tratado de Rapalo, Constituição, Código Penal, então, foi vasta a atuação pachucaniana, inclusive ele, de Pachucanes, melhor dizendo, inclusive Pachucanes, ele, formou muitos discípulos, era uma pessoa querida das pessoas que conviviam com ele, ele, narram, né, que ele tinha, dava muita atenção para os jovens pesquisadores, era alguém notável, pois bem, Pachucanes passa toda essa visão de Pachucanes, que ele começa a radicalizar no sentido de pensar o direito enquanto forma do próprio capitalismo, e sendo fiel a Marx, porque Marx já falava lá no Crítica do Programa de Gota, quando ele fala da necessidade de se ultrapassar o estreito horizonte jurídico burguês. Em passagens do próprio capital, Marx já vai trabalhar a questão do sujeito de direito imbricado à própria forma da mercadoria. Engels e Kautz, que lá no socialismo jurídico, também apontam para a impossibilidade de um socialismo jurídico, por ser ali uma contradição em termos. Mas é Pachucanes que vai avançar cientificamente nessa seara dizendo que a transição socialista deve se dar para além das formas do capitalismo, rompendo com essas formas. Então, o período de transição deve ser um período de ruptura e não de fortalecimento dessas formas sociais. Com isso, nós já podemos perceber o quanto o pensamento de Pachucanes que passa por um período de apogeu, mas depois começa a se tornar incômodo ali no contexto da União Soviética. Começa a ser um pensamento bastante incômodo no período do estalinismo e ele passa a sofrer perseguições políticas. E aí, vários biógrafos, vários estudiosos do pensamento de Pachucanes vão tratar essa questão, porque Pachucanes começa a passar por um período de retratação das suas obras até que chega num determinado momento e esse período parece muito algo, essa autocrítica que ele vai fazendo transparece que foi algo forçado até mesmo nos seus textos que começam a ter uma contradição interna. Tudo isso eu vou tratar com vocês com bastante cuidado no nosso curso, contando esse panorama da própria vida de Pachucanes e mesmo assim ele acaba sendo morto, não adianta essas tentativas, esse período que ele vai passando a partir da década de 30 e depois vai intensificando em 35, 36 que vai tendo um período em que vai os textos começam a ter uma espécie de uma contradição interna, é possível perceber isso, em algum momento ele retoma a concepção original, em outro momento ele começa a falar por exemplo em um direito socialista que seria o contrário daquilo que ele sempre apregou no Teoria Geral do Direito e Marxismo. Mas a radicalidade das suas posições já estavam marcadas e por isso Pachucanes que na sua visão na sua obra-prima que a Teoria Geral do Direito e Marxismo e outros textos também que muitos textos inclusive são até desconhecidos do público brasileiro nesses textos Pachucanes ele vai se contrapor na sua maioria no que há de mais alto e refinado do que Pachucanes escreveu ele se contrapunha a essa noção de um socialismo jurídico depois ele passa por esse período de autocrítica complexo mas mesmo assim as bases críticas já estavam lançadas e aí isso se contrapunha a Andrei Vichinsky que era o grande jurista do estalinismo a antítese de Pachucanes era aquele que acreditava no direito no Estado enfim é o oposto é o que enquanto Pachucanes representa o que há de mais alto Vichinsky o que há de mais simplório digamos assim no que tange é um pensamento marxista se é que se pode se chamar de marxista e aí Pachucanes é perseguido é morto as circunstâncias da morte de Pachucanes são bastante controversas ele é executado não se sabe se foi executado na própria sede da polícia ou se depois e depois julgado postumamente ou se foi julgado e executado no mesmo dia mas morre dessa forma bastante trágica seu pensamento é banido da União Soviética por um longo tempo depois ele é reabilitado a partir do fim do estalinismo mas mesmo assim o pensamento de Pachucanes fica bastante abandonado e apenas ali na década de 60 começa a se escrever alguma coisa sobre ele em 68 tem homenagens póstumas e apenas em 80 a obra ali na década de 80 a obra de Pachucanes passa a ser reeditada na União Soviética não obstante fora de lá o pensamento de Pachucanes vai ganhando bastante impacto internacionalmente então podemos destacar por exemplo na Itália Humberto Ceroni na França Bernard Edelman que vai trabalhar ali a partir da plataforma de Pachucanes interessante notar que o próprio Michel Villers que não é um jurista marxista vai se reportar a Pachucanes então ele era uma figura muito conhecida dos estudiosos do direito claro que não ocupava proeminência porque a proeminência está sempre dentro da lógica de compreensão burguesa do direito digamos assim mas era alguém que não passava desconhecido naqueles meios pois bem então todas essas questões e aqui eu estou falando para vocês sobre toda essa reflexão acerca do pensamento de Pachucanes e eu sei que eu falo para um público vasto e pessoas que já conhecem o pensamento de Pachucanes que já dominam que já leram o teoria geral de direito e marxismo já leram até outros textos de Pachucanes já leram sobre ele já leram os principais estudos e outros que não conhecem que ainda nem sabem como que é a grafia do nome Pachucanes eu montei esse curso pensando nesses dois públicos no sentido de que eu montei a emenda do começo ao fim pensando numa sequência lógica didática bastante didática e bastante aprofundada para estudarmos o pensamento de Pachucanes então aqui hoje eu trouxe esse panorama inicial bem inicial muitos conceitos que eu trouxe aqui vão ser esmiuçados no decorrer do curso vão ser tratados com muito mais cuidado e eu vou trazer passagens das próprias obras de Pachucanes dos principais comentadores de uma forma bem didática mas também fazendo indicações bibliográficas para que vocês possam se aprofundar nos temas tratados e eu convido vocês quem tiver oportunidade de abrir acessar o site do Classe Esquerda e procurar lá Introdução a Pachucanes e Juliana Paula Magalhães e lá vocês vão poder ter acesso à própria emenda do curso nessa emenda do curso vocês vão poder observar lá em que medida e depois vocês podem olhar agora quem tiver oportunidade de olhar depois mas são 16 aulas são cada são quatro módulos cada módulo tem quatro aulas o primeiro módulo é Pachucanes e o marxismo no qual eu vou dar uma aula inicial para vocês justamente sobre Pachucanes vida e obra então vou trazer um panorama geral sobre a vida sobre as principais obras de Pachucanes todo o percurso de vida dele até o período de autocrítica em que medida o impacto que a obra dele provoca alguns aspectos pessoais a família enfim alguns aspectos tanto da própria vida quanto da obra isso eu vou trazer na primeira aula depois eu vou trazer vai ter uma aula sobre marxismo aula 2 do módulo 1 é sobre marxismo por quê? porque eu não vou pressupor que os meus alunos e as minhas alunas já conheçam a base do próprio marxismo então eu vou dar uma aula com fundamentos do próprio marxismo especialmente focada na obra de maturidade de marxismo para que depois vocês possam perceber em que medida Pachucanes é fiel ao próprio marx então eu vou estabelecer essa plataforma marxista para vocês e separando inclusive alguns trechos do próprio capital ali onde marx já aponta para a questão da subjetividade jurídica depois eu vou tratar do método do problema do método em Pachucanes em que medida qual é o método utilizado por Pachucanes para a compreensão para o seu estudo acerca do direito e qual é a contribuição de Pachucanes ao marxismo porque muitos podem pensar assim eu muitos podem pensar assim né se eu conheço o pensamento de Pachucanes será que esse curso por exemplo interessa só para quem é jurista só quem é do direito vocês vão perceber que não isso não só nessa aula como em outras aulas do curso Pachucanes na realidade ele traz uma contribuição ao próprio marxismo na medida em que ele ele aponta horizontes para as próprias lutas sociais então ele é um pensador e explica essa imbricação entre forma jurídica e capitalismo e demonstra que as lutas não devem se pautar pelo horizonte jurídico pelo horizonte do próprio da forma estatal então isso vai ficar enfim isso vai ficar claro no decorrer do curso então Pachucanes é alguém que traz uma contribuição para o próprio pensamento marxista depois eu vou trabalhar com vocês no módulo 2 que vai ser Pachucanes e o direito Pachucanes e o direito eu vou trabalhar a questão dos três caminhos do pensamento jurídico contemporâneo por quê? para que vocês possam ter um panorama geral eu falei aqui de passagem de Hans Kelsi é um just positivista tem também pensando no horizonte do direito Carl Schmitt não just positivista e Pachucanes se situa no horizonte da crítica e esses três caminhos do pensamento jurídico contemporâneo eu falo aqui na presença também de quem faz essa proposição que é o professor Alisson Leandro Mascaro tanto na sua obra Filosofia do Direito quanto Introdução ao Estudo do Direito é notável de uma didática impressionante e também de uma arbústia intelectual impressionante e isso é fundamental para que vocês possam situar o pensamento de Pachucanes no terreno do próprio direito por que ele se contrapõe a Kelsen por que ele não está no mesmo horizonte de Carl Schmitt por que e aí eu vou ter uma aula subsequente na qual eu vou tratar do marxismo marxismo e direito aí eu vou tratar do pensamento marxista e acerca do direito as leituras marxistas acerca do direito as principais o Cauê fez a gentileza de colocar aqui na tela a emenda então quando nós pensamos por exemplo essa imbricação entre marxismo e direito quais são as leituras dos principais marxistas acerca do direito por que Pachucanes apresenta uma leitura mais elevada do que por exemplo o seu contemporâneo o seu camarada Estútica Estútica por exemplo pensava o direito atrelado à noção de luta de classes e Pachucanes vai dar um passo além em relação à Estútica alcançando as determinações materiais da própria forma jurídica tudo isso vai ficar claro eu vou falar de outros pensadores e até filósofos marxistas que podem até inclusive estabelecer diálogo com o pensamento pachucaniano vai ser aula 2 do módulo 2 depois eu vou trabalhar a questão da forma jurídica e capitalismo em Pachucanes aí tudo que eu falei hoje bem rapidamente que muitos alunos podem ter ficado assustados com tanta informação ou outros podem ter dito assim ah mas esse ponto eu já conheço mas daí na aula vocês vão perceber que eu vou aprofundar também bastante essa questão forma jurídica e capitalismo depois trabalhar a questão da subjetividade jurídica essa aula vai ser uma aula central do curso porque eu vou trabalhar a noção da subjetividade jurídica não só a partir de pachucanes mas também estabelecendo o diálogo de pachucanes com outros pensadores inclusive mostrando na própria história do direito em que medida essa noção ainda não aparecia na antiguidade por exemplo então vai ser uma aula bem completa eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa aula sobre a subjetividade jurídica depois seguindo adiante aqui no nosso panorama da emenda do curso eu vou trabalhar no módulo 3 Estado e Política em Pachucanes então na realidade nesse módulo 3 eu vou trabalhar algumas questões centrais do pensamento de pachucanes para a compreensão do próprio Estado em que medida o pensamento pachucaniano fornece a base para a compreensão do próprio Estado então eu vou trabalhar a questão Estado e Capitalismo Mercadoria, Estado e Direito Estado, Política e Sociedade e depois o tema da burocracia então esse tema da burocracia eu vou também trabalhar com lastro no pensamento pachucaniano inclusive Pachucanes tem textos nos quais ele vai se debruçar sobre a questão da burocracia soviética então toda essa indicação vai ser destrinchada aí no módulo 3 do curso posteriormente no módulo 4 Pachucanes vai trabalhar a questão do direito burguês e da transição socialista vejam quando nós pensamos por exemplo a possibilidade de transição socialista em Pachucanes a partir da plataforma teórica lançada por Pachucanes ela é extremamente subversiva e radical inclusive dentro do próprio pensamento marxista então Pachucanes ele vai pensar a transição socialista de uma maneira bastante distinta do que muitos por exemplo podem pensar e esse pensamento acerca da transição socialista é uma decorrência lógica de todo arcabouço teórico que Pachucanes vai desenvolver e nessa aula eu vou desenvolver esse raciocínio aqui em quatro aulas eu vou trabalhar a questão da forma jurídica e os ramos do direito a transição socialista o fim do estado e do direito Pachucanes e os seus contraditores e Pachucanes e os caminhos da transformação social bom como é que Pachucanes percebe os próprios ramos do direito a questão direito público direito privado a visão que tem Pachucanes do direito penal civil acerca dos ramos do direito a partir da plataforma pachucaniana qual é o olhar para os ditos ramos do direito o problema da transição socialista Pachucanes como eu acredito que vocês perceberam da exposição de hoje mas isso vai ficar muito claro no decorrer do curso ele não aposta nem no direito nem no estado como instrumentos de transformação social então Pachucanes não aposta no direito não aposta no estado como instrumentos para modificação estrutural da sociedade o socialismo para Pachucanes é um momento de esgotamento das formas sociais do capitalismo e aí eu vou tratar uma questão que é altamente polêmica para muitos que muitas vezes ficam assustados a aula 3 do módulo 4 na qual eu vou tratar da questão do fim do estado e do direito Pachucanes e seus contraditores pois é muitos ficam aterrorizados mas como assim como que nós vamos viver com o fim do estado com o fim do direito se o direito acabar e se o estado acabar acabou a vida na terra e o indivíduo às vezes entra em pânico ao pensar essa proposição na realidade a partir da plataforma teórica Pachucaniana ele vai demonstrar que direito e estado como eles se apresentam na atualidade são especificidades do modo de produção capitalista aquilo que se chamava por direito na antiguidade no período medieval não era a mesma não era a mesma coisa o direito no capitalismo e o direito no modo de produção feudal eram distintos então na realidade a partir daí Pachucanes demonstrando a imbricação entre forma mercantil forma jurídica e forma política estatal fica claro perceber que a partir do momento que a forma mercadoria vai perecer as formas sociais dela derivadas vão perecer também então há o processo de transição socialista é o processo de perecimento do direito de perecimento do estado e a partir daí tem-se justamente o esgotamento dessas formas sociais rumo ao comunismo que é a última etapa então vejam esse é o fim do direito é o fim do estado não significa o fim da organização social eu já dei muitas aulas sobre pachucanes e os alunos sempre me interrogam acerca dessa questão mas como o fim do direito o fim do estado isso vai ficar muito claro nessa aula e por isso eu recomendo inclusive para aqueles e aquelas que forem fazer o curso que façam que assistam as aulas de uma maneira sequencial porque o curso ele foi pensado quando eu montei a sementa desse curso eu pensei numa estrutura que vai se encardeando e que o aluno vai tendo a base teórica para ir compreendendo os conceitos que vão aparecendo nas aulas posteriores até que no final a amarração final do curso pachucanes e os caminhos da transformação social é a última aula do curso na qual efetivamente a partir da plataforma de pachucanes eu vou lançar efetivamente fazendo aí uma condensação de tudo que foi trabalhado e lançando efetivamente que a partir de pachucanes não se pode pensar os caminhos da transformação social como sendo simplesmente por exemplo lutas por mais direitos então muitas das lutas sociais são cooptadas pelos horizontes jurídicos quando se pensa por exemplo em ter mais bens ou ter mais acesso por exemplo numa sociedade como a nossa em que as pessoas não têm acesso a condições básicas dignas de vida mínimo existencial para muitas pessoas falta quando se pensa no antídoto para combater isso em geral se pensa no horizonte jurídico ou através de uma atuação do próprio estado mas a partir de pachucanes nós vamos perceber que para uma transformação estrutural da sociedade nós temos que romper com a própria lógica das formas sociais do capitalismo e por isso que esse curso ele é voltado não só para quem é do direito mas também para todos e todas que pensam a própria transformação social então aqui eu falando do pensamento de pachucanes na realidade todo esse curso foi montado com muito carinho e aqui antes de eu começar a falar da emenda eu falei dos grandes das pessoas que difundiram o pensamento de pachucanes juristas e tudo mais e mesmo não marxistas que reconhecem a grandeza do pensamento de pachucanes e aqui eu destaco a presença do professor Alisson Leandro Mascaro mais uma vez que é efetivamente alguém que vem divulgando e não só divulgando o pensamento de pachucanes mas avançando com um refinamento teórico ímpar a partir das bases lançadas por pachucanes as obras do professor Alisson Leandro Mascaro são todas faltadas por um rigor teórico por um rigor científico por uma clareza um didatismo e uma profundidade ímpares e a partir muitas delas a partir do que pachucanes escreveu e o professor Alisson tem uma vasta cultura jurídica como todas e todas devem saber mas nunca é demais dizer o seu fica claro e patente isso por exemplo na sua obra filosofia do direito que é o melhor manual de filosofia do direito que nós podemos acessar ter acesso onde ele passeia por toda a história do pensamento jurídico e a sua obra estado e forma política onde ele leva ao máximo essas reflexões acerca do estado dentre tantas outras obras do meu querido mestre Alisson eu passei um pouquinho do tempo que estava inicialmente programado então eu vou dizer que o meu mestre Alisson Mascaro para quem em breve eu já vou passar a palavra ele pode ficar à vontade para falar o tempo que ele julgar e conveniente porque as pessoas eu sei que todas e todos estão ansiosas e ansiosos para ouvi-lo então fique à vontade também para falar o tempo que julgar conveniente muitíssimo obrigada a todos e todas pela atenção e depois nós voltamos aqui eu volto aqui para trazer algumas outras reflexões mas agora eu passo a palavra ao meu querido mestre Alisson obrigado querida Juliana Magalhães eu a parabenizo mais uma vez por este curso que daqui a pouco estará já no ar será lançado tão especial acerca de Pachucantes eu quero nesta noite não falar apenas das questões teóricas de Pachucantes mas quero também dizer algo da importância histórica da filosofia pachucaniana para o direito para o Estado e para o marxismo como se dá como se desenvolve o pensamento pachucaniano a professora a professora Juliana bem ressaltou será objeto do curso que ela desenvolverá com seus alunos e suas alunas deste curso Pachucantes teve um papel central decisivo no plano intelectual filosófico político e jurídico da Rússia era russo participou ainda muito jovem dos acontecimentos decisivos da revolução russa e que instaurou depois a União Soviética teve uma história de luta pessoal e de reflexão extremamente calcada nos propósitos de Marx e também no plano político de Lenin depois é inegavelmente o pensador do direito mais conhecido da União Soviética é a pessoa de maior destaque em termos de reflexão just filosófica pessoas do mundo inteiro vinham a Moscou para iam a Moscou para ter Pachucantes escutá-lo tratar debater suas ideias eu inclusive quando organizei a nossa publicação para o português a tradução direta do curso de teoria geral do direito e marxismo pela editora Boitempo eu tive a ocasião de no final do livro fazer constar alguns trechos já bastante conhecidos clássicos de juristas e filósofos de variadas partes do mundo inclusive um deles dos Estados Unidos John Hazard que informavam como era a própria vida pessoal de Pachucantes sua posição política na União Soviética e viajaram até Moscou para poder ter reuniões com ele poder avançar nesta reflexão que Pachucantes havia desenvolvido pois bem logo em seguida devido à percepção do estalinismo Pachucantes é morto sua obra é banida da União Soviética a partir de 1937 e duas décadas depois quase duas décadas depois é que ele volta a ser habilitado ele é reabilitado e então sua obra passa a ser lida também na União Soviética mas em especial ela começou a ser lida pelo mundo a professora Juliana lembrou bem que Humberto Tcheroni foi na Itália o primeiro grande pensador a reabilitar a trazer Pachucantes para as consequências mais decisivas mais importantes para uma extração da melhor qualidade para a nossa reflexão jurídica eu tive a ocasião inclusive de orientar aqui no Brasil a primeira tese sobre Tcheroni que foi do professor Camilo Honorda Caldas colega da professora Juliana Magalhães também de orientação de pós-graduação dos dois meus pós-graduandos pois bem e esta trajetória continua pelo mundo inteiro a professora Juliana bem lembrou aqui de Bernard Edelman este grande terrórico do marxismo francês e no Brasil nós temos inegávelmente aquele que é a peça referencial da reflexão pachucaniana do estabelecimento da mais rigorosa interpretação acerca de pachucantes que é o professor da Unicamp Marcio Bilharino Naves o professor Marcio Naves inegávelmente tem o mais importante rigor conceitual a fixação inclusive das extrações políticas do pensamento de pachucantes e da ciência que envolve a leitura de sua obra é certamente tudo isto tem uma carga e um potencial e uma formação de pesquisa que é incontornável portanto o professor Marcio Naves inaugura uma tradição profundamente científica no Brasil rigorosa de leitura de pachucantes e que alcança tantas e tantos por todo o nosso país eu tenho a alegria de trabalhar com pachucantes já há muito tempo no meu tempo inclusive de formação pessoal ainda na faculdade de direito tive contato com as ideias de pachucantes naquele tempo pouca gente trabalhava com as suas ideias com as suas obras tive ocasião inclusive de logo em minhas reflexões que levaram ao livro Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro que originalmente a minha tese de doutorado que defendi em 2002 e que no ano de 2003 foi publicada pela editora Cartier Latam acendei por lá a plataforma pachucaniana para refletir sobre o conceito da legalidade que vem a ser a legalidade na sociedade capitalista e de lá então para a frente este desenvolvimento de ideias que também estão em filosofia do direito em introdução ao estudo do direito em estado e forma política da editora Boitempo a Juliana querida bem lembrou desta obra e várias outras obras nas quais desenvolvo noções pachucanianas aplicadas a questões do direito e da política e também junto com Juliana uma pleia de alunas e alunos que tive e fui formando em todos esses anos que são pesquisadores de aspectos de questões centrais do pensamento pachucaniano eu posso dizer sem sombra de dúvidas que Pachucanes é o mais importante pensador da história do direito crítico ele vive num tempo do século XX no qual o horizonte jurídico é o horizonte conservador Kelsen é inegavelmente o pensador mais conhecido do mundo o de maior impacto para as sociedades capitalistas Pachucanes é o avesso de Hans Kelsen a professora Juliana lembrou que eu propus uma ideia no meu livro Filosofia do Direito isso já faz bem mais de década propus uma reflexão de que o pensamento filosófico a respeito do direito na idade contemporânea possa ser sintetizado em três vastos caminhos os caminhos do justpositivismo os caminhos de não justpositivismo e os caminhos críticos e os caminhos de justpositivismo que são da maioria dos juristas são aqueles que redundam num processo de pensamento jurídico que faz a identificação do direito a norma estatal de tal modo então que o direito passa a ser pensado de modo normativista direito posto justpositivismo há leituras mais avançadas que essas a própria professora Juliana lembra aqui de Carl Schmitt eu sempre também lembro nas minhas obras que Carl Schmitt é um autor central para ensinar que o direito não é a norma estatal ele é uma relação de força no entanto isto ainda não explicou porque passa pelo direito pela forma jurídica este tipo de sociabilidade capitalista quem alcançou isto foi Pachucanes gostaria de dizer aqui nesta noite que Pachucanes é um autor central para o campo do direito ele é o melhor ele é o mais avançado ele é o mais crítico ele é o mais radical dos filósofos do direito então inegavelmente quem queira conhecer o direito tem que conhecer Pachucanes triste é que ainda hoje há algumas pessoas que não conhecem a obra de Pachucanes agora eu quero dizer aqui a todas e todos sobre a posição de Pachucanes no campo marxista e aí não mais apenas enquanto jurista enquanto enorme intelectual que foi cientista da sociedade cientista sobre o fenômeno político estatal institucional e também jurídico qual é a posição de Pachucanes no campo do marxismo a professora Juliana bem lembrou que é muito provável que muitas pessoas venham a fazer este curso para conhecer Pachucanes não advindos do interesse jurídico meramente ou da formação jurídica mas com interesse político com interesse de compreender a sociedade contemporânea o marxismo do século XX então Pachucanes é um autor central do marxismo observem a proposição que eu quero aqui fazer a todas e todos Marx tem a sua obra mais importante as suas ideias mais decisivas em O Capital O Capital O Capital é certamente um monumento da ciência a respeito da compreensão sobre a sociedade capitalista a ciência sobre o modo de produção eu orientei a professora Juliana Magalhães no doutorado para que pesquisasse os franceses Richard Millet mas no mestrado para que pesquisasse também entre os franceses as ideias de Louis Althusser Althusser é quem diz que Marx descobre no século XIX o vasto continente da ciência esse continente é um continente de história descobrir como funciona a história a sociabilidade e o modo de produção pois bem isto está em O Capital e pasmem senhoras e senhores que me acompanham muitos que estão ligados ao marxismo não leram O Capital leram frases textos da juventude de Marx palavras muitas vezes poéticas bonitas de alto impacto mas desconhecem estas pessoas o que é a descoberta científica do marxismo o que é esta nucleação social da forma mercadoria porque que ela é o outro lado da moeda da própria extração de mais valor da força de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados e assalariados então efetivamente gostaria aqui de dizer a todas e todos os presentes que esta leitura central de Marx em O Capital tão rara mas ao mesmo tempo tão fundamental incontornável foram poucos os brilhantes filósofos e cientistas do marxismo que partiram deste ponto que subiram a este trampolim para dar o seu salto teórico e filosófico talvez um dos mais notáveis porque foi pioneiro logo depois de Marx não houve tantos que fizeram isso no começo do século XX com a segunda internacional o que havia era o reformismo as pessoas não queriam ser marxistas as pessoas não queriam um projeto revolucionário para o capitalismo elas queriam remendar apenas o capitalismo reforma é o que Engels chamou de socialismo jurídico e então vem com tudo como um raio em céu azul vem as ideias de Pachucanes a própria Lúcia não estava ligada não estava numa sintonia com a ideia científica do Marx da maturidade com o Marx de capital no campo jurídico ao menos não no campo jurídico havia as ideias de Reisner um pensador que se reputava marxista porque dizia assim precisamos melhorar a cabeça do jurista porque se ele se tornar crítico consciente então o direito será socialista tudo isso é um desplante de ponta a ponta e este Reisner nem socialista era ele era inclusive ligado parcialmente ao antigo regime czarista da Rússia mas quando surgiu a revolução russa ele trocou de lá e fez uma ideia como esta precisamos melhorar a cabeça do jurista que aí o socialismo chegará a outra visão a outra perspectiva é de estúdica a professora Juliana tratará também sobre estúdica porque ela disse que na sua programação um dos tópicos é a respeito de estúdica estúdica dizer assim o direito é um pedaço da luta de clássicos então a classe trabalhadora pega o direito e tenta ganhar aumento salarial a classe burguesa pega o direito e tenta acabar com o aumento salarial tanto Reisner quanto estúdica não explicaram a partir da base da descoberta científica de Marx porque o direito é uma forma do capitalismo que o direito possa ser usado um pouco mais para lá um pouco mais para cá é quase que uma intuição do senso comum só que ainda aqui não está a explicação quando Reisner diz assim ah é possível que o jurista melhore sua consciência isto não é ciência porque o direito é uma forma do capital mesmo que o jurista não queira que assim ou seja o direito é aquilo que permite a contratação do trabalho assalariado então isto não é a cabeça do juiz isto é a prática isto é a materialidade e o marxismo é o materialismo histórico é o materialismo dialético então senhoras e senhores pasmem Pachocanes em algum momento ele dá um salto qualitativo que nenhum jurista que se reputava marxista conseguiu dar Pachocanes alcança um grau de cientificidade que ninguém logrou fazer naquele tempo por isto seu impacto extraordinário porque se percebeu logo quando foi lançada a teoria geral do direito e marxismo quando esta obra foi lançada percebeu-se de pronto que ela era exatamente a aplicação de o capital para os assuntos do direito isto é inegável eu quero poder dizer aqui também querida Juliana que Pachocanes dá um marco a divisão entre aqueles que não alcançaram a ciência do direito e aqueles que alcançaram os que estão para baixo e não alcançaram são aquelas e aqueles que imaginam que o direito é uma ferramenta neutra à disposição de qualquer classe social de tal modo que a classe trabalhadora se dominar o direito fará um mundo melhor e socialista esta leitura é rasa esta leitura crê que o direito possa induzir a transformação social então muita gente inclusive que se sente de esquerda tem essa leitura eu diria errada porque essa gente acredita que se possa fazer um primo direito à transformação social o Engels chamava isso de socialismo jurídico uma impossibilidade e nos dias de hoje os próprios e as próprias que assim o pensam creio que estão fazendo uma crítica jurídica à sociedade dizendo mediante o direito mediante uma crítica pela forma jurídica nós melhoraremos o capitalismo isto é talvez de uma falta de ciência extrema o que Pachucanes nos habilitou a fazer não é uma crítica jurídica à sociedade não é pegar o direito e dizer com a constituição eu melhorarei o Brasil pelo contrário é a crítica ao direito é a crítica do direito é o direito que está na berlinda portanto a constituição é o que consagra que alguns seres humanos detenham os meios de produção e a maioria não detenha tais meios de produção e tem que trabalhar para o capital e se não tem trabalho morrem de fora portanto o que nós temos aqui é uma crítica ao direito e não uma crítica mediante o direito a uma outra coisa eu não estou desconhecendo que não haja que haja a possibilidade de pequenas lutas jurídicas eu reconheço enquanto juristas todas e todos nós estamos agindo na tentativa de fazer uma espécie de enxugar gelo uma pequena conquista aqui uma ação ali um pequeno ganho normativo mas isto não sai do contexto da reprodução da sociedade existente alguém dirá ah mas alguns países ficam então eternamente com uma consolidação jurídica alta e eles têm altas garantias os Estados Unidos seriam um exemplo disso tem uma constituição de mais de 200 anos que garante o progresso estadunidense o Trump está fazendo dos Estados Unidos está fazendo dos Estados Unidos gato sapato e não tem constituição que salve inclusive ele já nomeou uma ministra a mais para a Suprema Corte dos Estados Unidos garantindo então que o direito seja usado pelo seu interesse o direito é arma do capital não se iludam senhoras e senhores o direito chancelou o golpe militar de 1964 64 no Brasil chancelou o golpe de 2016 chancela qualquer coisa que seja do interesse do capital sei que alguém vai dizer ah mas uma vez ou outra será que o direito não dá uma contra um capitalista sim uma vez ou outra pontualmente há uma decisão contra um capitalista que em geral é um capitalista pequeno é um capitalista desses médios contra o grande capital nada acontece pelo direito então muito raramente acontece uma coisa ou outra contra o grande poder então efetivamente o que Pachucanes nos lega o que Pachucanes nos dá de contribuição é esta esta oferta de poder conhecer cientificamente o direito agora eu volto a dizer aqui porque ele é importante para marxistas ainda que não sejam juristas porque os marxistas via de regra eles se orientaram e até hoje se orientam por algumas questões muito imediatas da luta e do conhecimento em primeiro lugar que o marxismo advém e tem por lastro aquilo que o próprio Marx chamava de crítica da economia política então toda pessoa que é marxista tem o dever de estudar a crítica da economia política sem saber a economia a crítica da economia porque não é saber a fórmula do juro da economia burguesa o cálculo da taxa selic isso é uma economia miserável burguesa sem saber as categorias econômicas do capital forma valor forma mercadoria valorização do valor trabalho abstrato subsunção real do trabalho do capital salário como se organiza a lei geral da acumulação acumulação primitiva e toda a ordem de questões que está em o capital Marx sempre abre dizendo que o capitalismo é uma imensa coleção de mercadorias a professora Juliana lembrou desta fase inclusive da abertura do capital para a sua fala de hoje o que estou dizendo é que este conhecimento é de bastante referência para muitas e muitos marxistas e vários e várias marxistas também se ocultam de questões concretas como por exemplo as da história o que aconteceu na comuna de Paris em 1871 em que ano Marx escreveu o livro tal em que ano começou a revolução chinesa em que ano Lenin saiu da Suíça e foi até a Rússia para liderar os bolcheviques e estas são questões de fatos históricos então a economia a história são ambientes do propósito marxista imediato o que o marxismo tem para falar sobre a luta tal e qual também é um desaguador quase que natural dos marxistas observa aí no entanto que os marxistas tem muito problema tem muita dificuldade em avançar para dois setores em relação aos quais Marx quase nada escreveu o que escreveu é central é fundamental eu diria inclusive que é o ponto alto da reflexão sobre os dois temas mas não desenvolveu esses temas o primeiro deles é a política o segundo é o direito a política não está tão desenvolvida no pensamento de marx o estado não é uma crítica central desenvolvida por marx tanto assim que muitas e muitos consideram que um livro quarto deu capital que ele nem chegou a rastunhar marx fez apenas alguns textos laterais dos quais se diz que poderiam ser esboço do livro quarto do capital mas várias e vários dizem que talvez no livro quarto deu capital marx falaria sobre o estado nós não sabemos ele não deixou pistas rastros nesse sentido pois bem falou um pouco sobre o estado o que mais falou falou em o 18 de primário de Luiz Bonaparte obra fundamental obra central na qual ele põe no horizonte geral o pensamento dele de que o estado não é burguês porque um burguês o controla o estado é burguês pela forma eu posso colocar Luiz Bonaparte dentro do estado os militares que não são tecnicamente burguês o povo o Lula que adveio da classe trabalhadora mesmo assim o estado é forma do capital não é então apenas porque alguém o administra que ele é burguês é pela forma dele pode ser um anti-burguês administrando a forma estatal o estado será burguês estas questões são notáveis elas só vieram a ser desenvolvidas pelo marxismo ao final do século XX pasmem todas e todos apenas quando surgem pensadores como Joachim Hirsch na Alemanha em Frankfurt lá no final do século XX faz 40 anos que isto se deu quando esses pensadores começam a refletir sobre o fracasso da Alemanha Ocidental dita Alemanha Ocidental e o fracasso também do mundo da Alemanha Oriental da União Soviética dos Estados Unidos de modo geral das sociedades contemporâneas o fracasso das sociedades da mercadoria sejam aquelas nas quais a mercadoria é apropriada diretamente pela burguesia sejam aquelas nas quais a mercadoria é coordenada ou planejada por estados como era o caso da União Soviética da Alemanha Oriental da Hungria de Exlováquia e alguns outros países mas nestes casos pensam esses autores como Joachim Hirsch é preciso descobrir algo central o Estado não é alguma coisa neutra indiferente que então o capitalismo faz ser capitalista e um socialista faz ser socialista esta gente esses grandes teóricos a maioria ainda é viva e Hirsch está vivo esta maioria de pensadores disse assim o Estado que é uma forma social derivada da forma mercadoria então é o debate é a teoria sobre a derivação do Estado eu comecei com esta reflexão da derivação do Estado para desenvolver minhas ideias e as proposições que fiz em Estado e Forma Política que é obra obra esta que foi publicada pela editora Boitempo que é publicada pela Boitempo aproveitando esta reflexão mais alta que o Estado na leitura marxista tem nos dias de hoje avancei para outras questões muitas delas que eles não trataram há 30 ou 40 anos pois bem Hirsch e todos os debatedores sobre a derivação são unânimes em dizer o único pensador que chegou corretamente a esta descoberta que só o marxismo contemporâneo entendeu depois de Marx e antes da derivação a única pessoa que descobriu isso e descobriu brilhantemente foi Pachucanes Hirsch inclusive cita a frase de Pachucanes em Teoria Geral do Direito e Marxismo no capítulo sobre o Estado para explicar a generalidade de Pachucanes que pergunta por que o capitalismo tem que explorar mediante uma forma política estatal esta é a pergunta central não é o que eu faço com o Estado amanhecer esta é a pergunta contingente a pergunta estrutural é por que tudo que eu vá fazer tem que passar pelo Estado seja que eu leve o Estado mais à esquerda ou mais à direita a pergunta é por que tem que passar pelo Estado esta talvez seja a reflexão fundamental é Pachucanes quem fez isso então se você não é do direito mas é da política se interessa pela política pelo Estado pela sociedade pelo modo a partir do qual o capital se reproduz na sociedade capitalista Pachucanes é o autor central não é que ele é mais um ele é o autor central tanto é que naquele tempo da Rússia depois da União Soviética no campo da economia economista no senso houve alguém que estava emparelhado em sintiose como que Pachucanes fazia que era Isaac Rubi que também partia do pressuposto de que era preciso ler o capital para que se entendesse Marx e não simplesmente as obras juvenis de Marx com frases de efeito sobre algumas questões era preciso pensar valor e mercadoria tal qual Pachucanes assim o fez para o campo da política e para o campo do direito então prezados e prezadas Pachucanes efetivamente é o autor central do nosso tempo eu lembro que em Estado e Forma Política eu tive a ocasião inclusive de dizer logo na introdução do livro que alguns dos mais brilhantes pensadores contemporâneos do marxismo mundial como Ingo Elbe que escreveu Marx Investor Marx no Ocidente um livro que tem 10 anos de publicação um livro de centenas de páginas um inventário de todo o pensamento marxista desde a década de 60 1960 até hoje portanto o marxismo novo ele inclusive é um dos que propõe a leitura de novo marxismo para esta fase atual da ciência sobre a sociedade ele diz por lá o mais rigoroso e o mais avançado modelo de entendimento científico sobre o capitalismo que é do novo marxismo tem um predecessor tem um antecedente foi um homem que viveu no tempo de uma leitura muito ruim só que ele foi maravilhoso em termos de construção teórica e em termos de descoberta científica foi Evigiene Pachucanes então efetivamente nos dias de hoje eu não tenho dúvida já é quase senso comum já é quase patente instalado de modo pleno que Pachucanes é o monumento incontornável da teoria marxista para o direito para o direito isto é inegável mas também para o Estado e a política então você que me acompanha nesta noite se se interessa por compreender porque o Estado é o que é não só o Estado brasileiro os Estados do mundo Estados Unidos China a Rússia de hoje de antes França Paraguai Argentina Angola não importa que Estado do mundo o pensamento a esse respeito só pode ser pleno se passar por Pachucanes querida Juliana eu lhe dou os parabéns porque abrir com classe esquerda um curso rigoroso sério profundo que não seja apenas uma informação pontual mas seja uma sistematização a respeito de Pachucanes é central para os dias de hoje ele ajudará a formar companheiras e companheiros com o saber científico extraordinário eu quero recomendar a todas e todos que em sendo possível façam sua inscrição para este curso que é um curso efetivamente de altíssima importância de grande contribuição para a forja de intelectuais para o aprendizado daquelas e daqueles que vão trabalhar com questões de Estado de direito e questões de marxismo de modo geral parabenizo classe esquerda esse grupo esse coletivo que está trabalhando firmemente no propósito de montar uma plataforma de cursos com tantos profissionais que estão trabalhando com esta plataforma e que estão fazendo um trabalho muito bonito até eu quero dizer aqui de pronto esteticamente muito bonito o trabalho que tem feito classe esquerda é um trabalho bastante moderno inclusive eu tenho certeza que a edição deste curso da professora Juliana Magalhães será uma edição bastante profissional e avançada e moderna no melhor sentido estético também da palavra então parabéns à classe esquerda estão fazendo aqui um gol de placa ao trazerem a professora Juliana Magalhães para ser uma das âncoras deste desta plataforma e destes cursos que estão sendo oferecidos pela própria classe esquerda e parece até que para 2020 a própria professora Juliana ou para o primeiro ou para o segundo semestre além destes Pachucanes oferecerá mais um curso para a classe esquerda então será efetivamente uma plataforma muito boa e muito profícua o curso de Pachucanes é um curso central eu digo a todas e todos que saber a respeito de Pachucanes é o ponto de passagem do senso comum para a ciência e alguém luta melhor quando luta com as armas da ciência não só fazer por fazer não só lutar por lutar mas lutar sabendo querida professora Juliana Magalhães eu quero parabenizá-la por este oferecimento deste curso quero dizer que a professora Juliana Magalhães me acompanha desde os tempos em que foi aluna dos bancos da graduação da USP ela foi minha aluna ao tempo da sua graduação em direito me acompanhou enquanto aluna naquela época e depois fez mestrado comigo e fez um brilhante mestrado que é publicado inclusive na forma de livro que discute marxismo humanismo direito e faz nesse seu mestrado um debate acerca de Alto Certo e Garrodi e que foi publicado pela editora Ideias e Letras inclusive com prefácio meu também para esta obra e no doutorado que pesquisou sobre Michel Villers legou também uma reflexão muito importante é uma professora ímpar é certamente uma das professoras mais didáticas da nova geração de uma capacidade inclusive de ensinar de sistematizar conhecimentos ímpar e todas e todos tenho certeza ficarão encantadas encantados com tantas aulas que terão oportunidade de ter com a professora Juliana Magalhães uma inclusive especial oradora uma especial professora no sentido inclusive da fala do marxismo contemporâneo fala de um modo extremamente claro extremamente sistemático e de muita didática só esta apresentação que fez do curso que oferecerá já é uma apresentação de uma extrema sistematicidade de uma grande contribuição inclusive a lógica do próprio entendimento do marxismo quero dizer a todas e todos desta alegria enorme desta felicidade em tê-las e tê-los acompanhando as reflexões críticas fico muito feliz em poder ver esta semente pachucaniana florescendo eu volto a dizer que em algum momento no mundo pessoas como Humberto Tiarroni aqui no Brasil filósofos como o professor Marcio Naves e tantos outros pelo mundo deram e dão um legado inicial que depois permite que novas gerações avancem propaguem distribuam essas ideias para que nós tenhamos uma geração inteira que lembrará de que não se pode tergiversar pela reforma ou apenas pela garantia das instituições que são da ordem burguesa é preciso um pensamento transformador esse pensamento começa a ser gestado por Marx e passa com uma contribuição fundamental por Pachucanes parabéns Juliana Magalhães parabéns classe esquerda parabéns a todas e todos que começarão a acompanhar o trajeto deste curso a partir de agora vai aqui um abraço muito especial de afeto e parabenização a todas e todos que estão envolvidos com esta introdução a Pachucanes boa noite queridíssimo mestre Alisson agradeço imensamente as suas generosas palavras que me deixam muito feliz muito emocionada é uma honra imensa tê-lo aqui fazendo essa abertura nessa apresentação desse meu curso introdução a Pachucanes é uma emoção muito grande agradeço a todas e todos que estão aqui nos acompanhando o professor Alisson citou a obra Estado e Forma Política que é uma obra central que é a obra dele que eu tinha citado já na minha fala uma obra central para a compreensão da questão do Estado e será uma obra inclusive que será trabalhada no tópico do Estado e Política em Pachucanes porque nesse curso também além da obra de próprio Pachucanes dos textos dele do Teoria Geral do Direito e Marxismo e outros textos também eu vou trazer outros autores que tratam da questão e que dialogam com Pachucanes então vocês vão poder perceber isso ao longo do curso além da do Introdução e Estudos do Direito Filosofia do Direito que também serão servidos aqui como base para as minhas reflexões então é uma honra imensa até o professor Alisson Leandro Mascaro que é sem sombra de dúvida um dos mais importantes filósofos do direito do mundo por toda a sua contribuição que ele vem trazendo ao longo dos anos em tantas e tantas obras de um brilhantismo então por isso para mim é uma honra imensa tê-lo aqui essa noite bom eu não sei se nós tivemos aqui perguntas por parte dos nossos as pessoas que nos acompanham mas enfim dê uma olhadinha aqui no chat eu dê uma olhadinha aqui rapidamente há pessoas que estão perguntando que são de outras áreas do direito na realidade o curso como eu coloquei para vocês de início o curso é voltado tanto para quem é do direito como também para quem não é do direito pessoas que são da história de letras outras áreas na realidade o curso ele é trabalhado de uma forma bem didática mesmo no começo quem é Pachucanes as principais obras toda a lógica do marxismo mesmo quem não conhece marxismo também muitos alunos perguntam eu não conheço o marxismo mas no curso eu vou ter uma aula específica para trabalhar os pontos fundamentais do próprio marxismo então mesmo de outras áreas que não são necessariamente do direito é fundamental conhecer o pensamento de Pachucanes para poder pensar de uma maneira científica a própria transformação social as possibilidades de transformação social bom pelo que eu vi aqui eu estou até vendo aqui com o Cauê se nós temos perguntas o Cauê está nos bastidores aqui pessoal ele está organizando todos os bastidores dessa nossa live o grande Cauê aqui da classe esquerda então pelo que eu pude ver aqui não há tantas perguntas estão todos aqui mais colocando algumas reflexões nos seus comentários bom nós teremos outras oportunidades de diálogo sobre o curso muitos estão me perguntando também sobre a questão do curso ele vai sair o Cauê já adiantou já mais para novembro podem fazer a pré-inscrição que já garante a vaga no curso enfim já podem acessar por lá já que muitos alunos estão me escrevendo professor estou ansioso estou ansiosa para o início do curso eu recomendo para todos esses que estão ansiosos que já busquem ler na medida do possível peguem lá o Teoria do Geraldo Direito e Marxismo peguem lá os livros do professor Alisson Leandro Mascaro Introdução de Estudo do Direito Filosofia do Direito tem o tópico sobre o bachucanes porque é interessante que além de vocês verem as aulas leiam os textos também então se vocês já forem se familiarizando com os textos quando chegar na hora da aula vai ficar tudo mais fácil vai ficar tudo mais claro bom pelo que eu vi aqui na efetivamente estou dando mais uma olhadinha aqui no chat tem uma pergunta aqui bem breve para o professor Alisson Mascaro qual que é a sua visão a respeito da multiplicação dos cursos de direito no Brasil com a visão baseada em Hans Kelsen eu vou passar aqui a palavra para o professor Alisson para responder essa questão que foi formulada depois eu faço algumas considerações se alguém tiver mais alguma pergunta faça agora ou depois em momento posterior aqui eu vou passar para ele responder brevemente essa questão aí eu faço algumas considerações e se houver mais algumas perguntas também já abordo e a gente já se encaminha para o encerramento professor Alisson por gentileza palavra estimada Juliana quero cumprimentar a todas e todos que acompanham esta live mandaram mensagens eu estou vendo muita gente querida aqui mandando mensagem Fernando Pereira da editora Contra Corrente tantas e tantos companheiros e companheiras Lucas Almeida vai um abraço especial a você e a sua pergunta é decisiva nós no Brasil e não é só no Brasil no mundo temos Kelsen como paradigma para a faculdade de direito defesa das instituições defesa do capitalismo qual a importância de um curso como este é formar um batalhão de pessoas que possa pensar criticamente de modo marxista a partir de pachucanes então não chorar o leite derramado pelo contrário ter força e boa formação crítica para poder esparramar para todas e todos os demais estas reflexões sobre como é como se dá a verdade do direito na sociedade capitalista então para superarmos esse estágio é preciso as armas da crítica às luzes do pensamento científico e no caso do direito isto se dá com Marx e com pachucanes é isto Muito obrigada professor Alisson pelo seu esclarecimento aqui para o Lucas eu também quero cumprimentar todas e todos que nos acompanham eu também vejo muitos nomes aqui se eu não conseguir ver todos aqui rapidamente mando um abraço para o querido Fernando Pereira grande camarada Fernando Pereira um abraço especial para você eu vi aqui a Eneida também que está sintonizada um beijo para você Eneida e tantos e tantas outras aqui que se eu não vi aqui no chat nem todos também deixam mensagens enfim eu sei que eu recebi muitas pessoas que disseram que iam acompanhar então também deixo meu abraço aqui fraterno para todas e todos que nos acompanham e o que o professor Alisson Mascaro colocou exatamente temos que ultrapassar esse horizonte esse estreito horizonte jurídico burguês como dizia Karl Marx e esse espaço aqui no classe esquerda ele é fundamental como um espaço de reflexões de formação teórica de formação política crítica para tantas e tantos das mais diversas áreas e até o classe esquerda oferecendo em certa medida um preço relativamente acessível claro que para os padrões em comparação com outros cursos que existem por aí fornece uma possibilidade de uma democratização maior do conhecimento então assim a busca efetivamente é claro que sonhamos como uma sociedade que não seja mais pautada pela forma mercadoria mas dentro dessa lógica nós fazemos o que efetivamente é possível para essa difusão desse conhecimento para todas e todos então eu fico muito feliz muito honrada com todas essas mensagens que foram passadas e aqui eu só passo brevemente a palavra aqui para o professor Alisson para ele fazer as considerações finais dele e assim eu faço as minhas considerações finais e nós nós aqui encerramos então professor Alisson por favor suas palavras finais aqui nessa noite obrigado querida Juliana Magalhães é uma alegria vê-la na pré-inauguração do seu curso de introdução a Pachucanes cumprimento-a por este trabalho intelectual de tão grande envergadura de tão grande importância para o nosso tempo eu tenho certeza que esta introdução a Pachucanes será um curso histórico ele marcará época e ele certamente abrirá uma estrada de muitos cursos da professora Juliana Magalhães aqui com a classe esquerda de variados assuntos da filosofia do direito e do marxismo quero cumprimentar a todas e todos que acompanharam esta live e que depois acompanharão a disponibilização deste vídeo pelos meios eletrônicos então quero dar uma saudação a todas e todos e também a classe esquerda volto a dizer uma série de profissionais que está trabalhando com estes cursos e está oferecendo agora este curso da professora Juliana Magalhães sobre a introdução a Pachucanes é uma alegria muito grande eu encontro todas e todos brevemente em outras ocasiões ou oportunidades porque sei que muitas e muitos andam também me acompanhando pelas palestras pelas entrevistas e pelos eventos de aula e pelos eventos acadêmicos então vai aqui um abraço especial a todas e todos vocês e mais uma vez parabéns por este curso de introdução a Pachucanes querido professor Alisson agradeço imensamente meu queridíssimo mestre Alisson Mascaro pelas palavras tão generosas nessa noite de hoje que me deixam muito feliz muito honrada e com uma grande responsabilidade aqui de transmitir o legado de Pachucanes que é o legado do meu querido mestre Alisson também de pensar cientificamente a transformação social de pautar os nossos horizontes de luta por uma sociedade efetivamente que não seja mais presidida pela forma mercadoria onde efetivamente as pessoas possam ter acesso a uma uma lógica de sociabilidade que não se paute mais dessa maneira que não fomente mais a exclusão social onde todos e todas possam estar inseridos onde possamos efetivamente comungar um espaço que não seja mais segregador que não seja mais mercantilizado que não seja mais esse espaço que divide o mundo entre explorados e exploradores entre pessoas que estão alijadas até mesmo do mínimo necessário então nesse sonho de construção de uma sociabilidade mais justa esse sonho ganha um horizonte científico a partir de Pachucanes e do próprio marxismo de modo geral e pensando aqui para todos e todas que sonham com essa sociedade mais justa Pachucanes nos fornece o ferramental teórico que permite com que as nossas lutas transcendam os horizontes do direito os horizontes do Estado é isso eu convido todas e todas todos e todas vocês para fazerem esse meu curso para me acompanharem nessas reflexões eu estou aberta aqui aos questionamentos me sigam aí nas redes sociais Juliana Paula Magalhães podem me achar no Facebook no Instagram podem me acompanhar nas minhas reflexões é sempre uma alegria poder encontrar todas e todos ainda que virtualmente é sempre uma felicidade eu agradeço muito todas e todas que todos e todas que acompanharam essas reflexões nessa noite que estão aí sintonizados nessa sexta-feira à noite quem está efetivamente sintonizado nesse horário porque quer estudar porque quer aprender então agradeço muitíssimo a atenção agradeço mais uma vez o professor Alisson pela generosidade da sua presença que me deixa até emocionada aqui para poder finalizar essa live agradeço a toda equipe da classe esquerda ao Cauê que está dando suporte técnico e a todos e todas que nos acompanham e desejo uma excelente noite e até breve quando nós iniciarmos aí o nosso curso Introdução ao Pachucanes grande abraço a todos tchau, tchau 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 tchau